Sobre a base das lajes, como sabe a problemática da base das lajes é um tema de Estado, é um tema que envolve os Estados Unidos, envolve Portugal, envolve a NATO e as suas questões de segurança e cooperação externa. Neste sentido, também como sabe, em 2013 os Estados Unidos comunicaram de forma unilateral a Portugal a sua intenção de reduzir os efetivos militares. E isto afetou a economia da Teixeira, mas também dos Açores e afeta também Portugal. Para isso foi elaborado um plano de revitalização da Ilha Teixeira pelo Governo Nacional, que acima de tudo tem uma componente de financiamento do Governo da República muito direta. Ora, neste sentido e neste plano está previsto para a alteração do Estatuto da Base das Lajes e o reforço das condições da atratividade a um montante de 19,3 milhões de euros de financiamento direto. Eu questionava-lhe, porque não encontro neste orçamento, onde é que estão, essas verbas ou parte dessas verbas para essa pretensão. Por outro lado, também lhe questionava o que é que o senhor Ministro significa, para o senhor Ministro, o que é que significa a alteração do Estatuto da Base das Lajes. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado.